A indicação 6.309 deste ano, de autoria do vereador Igor Diego, solicita ao executivo medidas para a normalização do benefício do cartão Nutrir. O parlamentar explicou o pedido. Houve agora a troca de licitação desse contrato e vai precisar trocar todos esses cartões. O problema é que nesse período, se a gente não pede a celeridade, para que seja resolvido rápido isso aí, as mães estão me procurando bastante, demandando, apreensivas. Então, a função dessa indicação é para que haja mais agilidade e comunicação nessa troca do cartão. Segundo o vereador, o benefício ajuda muitas famílias de Campinas. São 26 mil famílias aqui no município de Campinas que recebem, as mulheres que recebem o cartão Nutrir. O cartão Nutrir, para quem não sabe, é um benefício que está ligado à pasta da Secretaria de Assistência Social, que contempla essas famílias que precisam de baixa renda, num valor de R$ 98,00 por mês. Não é muita coisa, mas no dia a dia, no mês, ajuda bastante. Porque a mãe, geralmente a chefe de família, a mãe sola, ela pode ir comprar o que ela precisa. É diferente de uma cesta básica, que já vem os itens prontos. O vereador espera o empenho da prefeitura para garantir o direito e não interromper o benefício. Não é admissível que nem o mês falte. Eu já procurei, inclusive, pessoalmente, conversei com o prefeito, ele me garantiu que o dinheiro tem, está na conta da prefeitura, temos condições, o município, de fazer o pagamento. Então, nós estamos pedindo que essa gestão seja de uma maneira agilizada.